Fala galera, é o Gaines aqui. Bom, primeiramente eu gostaria de estar agradecendo a cada um de vocês pelo último vídeo de Break More 2 que tivemos no canal. Foi um dos primeiros vídeos do canal que pegou mais de 100 visualizações nas primeiras 24 horas. E curiosamente, a quantidade de comentários que teve foi maior que o Nunes de visualização. Foi uma das primeiras vezes que eu vi isso. Bom, eu também gostaria de estar mandando um salve e agradecendo ao Matheus Nunes, porque ele foi um cara aí, muita gente boa, deu várias e várias dicas pra nós lá no canal. Muito obrigado, hein, Matheus? Tamo junto. É nóis, meu parceiro. E também gostaria de estar mandando mais um salve para o MTT. Eu e ele estava jogando lá no Break More 2, né, no online, e eu tava com um pouquinho de lag mais atrapalhado que eu ajudei. Tamo junto, MTT. É nóis. Curiosamente, o nick dele no Break More 2 é padre. Se eu sair lá no Rank PVP e colocar no global e mudar para o Brasil, você vai ver que ele está aí na quinta posição. Parabéns, hein, cara? Joga muito. Bom, e também não podemos esquecer de mencionar sobre algo que eu nem tava esperando que iria acontecer. Os criadores de Break More 2, né, eles tem um canal oficial no YouTube, que se chama 3 for Fates. E eles foram lá no vídeo, né, falar pra nós que naquele momento ali tinha acabado de sair uma nova versão que estava aí, que tinha sido corrigido os bugs. Thank you for Fates! Bom, galera, mais uma vez, muito obrigado a cada um pelo apoio, pelo like que deixava naquele vídeo, né, e bora pro conteúdo desse vídeo agora. Bom, galera, bora tá testando esses dois heróis aqui, então. Foi os que eu comprei aí, né, eu confesso que eu ainda não tinha pegado a prêmio, mas como eles colocaram esses dois heróis aqui, né, eu acabei pegando. Então bora tá fazendo um teste aí com eles. Eu também pretendo tá abrindo uns heróis novos aí, né, os secretos aí também. Eu ainda não comecei a fazer as coisinhas pra abrir eles, porque pretendo fazer passo a passo com vocês. Então, graças a dica do Matheus aí, né, do Matheus Nunes, eu praticamente já sei aí como tá abrindo eles. Ou pelo menos tem uma ideia. Mas bora tá testando esses dois heróis aqui, caso você tiver com dúvida aí se vai comprar ou não. Então, nós vamos ver aí como é que as habilidades deles. Primeiro vamos tá testando o envoi aqui. Como ele é um mago, mas é um mago meio ágil, aparentemente. Ó, gostei. Esse gorpinho dele que é interessante. Já vou transformar no super saiyajin. Daorinha, velho. É, então as habilidades dele. Hum, essa aqui eu achei da hora. Olha. Vamos ver o dunk isso aqui, cara. Essas esferas negras aqui. É bem fortinha. Bora, tá testando o especial dele. Mentira que vai cronar. Rapaz. Não, não. Só por causa desse especial aqui, já valeu muito a pena. Esse especial aqui é da hora. Olha, e as continuam ajudando a gente durante a fase. Impressionante. Eu gostei desse especial. Agora que sumiu. Esse especial aqui é muito da hora. Antes, a gente só tinha a Kremlin China aí que conseguia trazer uns aliados pra ajudar a gente. Agora a gente tem o envoi. Eu gostaria de saber o que que acontece se a gente tiver usando o especial dele lá no Enders. Ia ser da hora, hein? Depois, quem sabe, nós faz um teste lá. Bom, só pra encerrar os testes aqui com ele. Vou estar usando o especial aqui. Vamos ver se o especial da ponte está derrotando esse mini-obra aqui. Esse mini-boss. Quem é eu aqui no meio? Esse especial saiu da hora demais, galera. Bom, bora estar testando o outro personagem agora. Bom, galera. Agora vamos estar testando essa aqui. Se eu não me engano, o nome dela é Winx, né? Alguma coisa assim. Bora lá estar testando, vendo aí qual que vai ser as habilidades dela. Ó, já tô com a corrente de Andrômetro aqui. Já gostei. O dano dela é até bom. Esse poder aqui, gostei dele. Além dele dar um dano aí, ele consegue estar curando aí também, né? Eu só não sei se tivesse com aliados aqui, né? Tivesse jogando no online, se estaria curando os aliados igual a crementina. E esse poderzinho aqui, né? Ah, bom, deu dano aqui, tira, né? Também quer estar testando o especial aí. 34? Até da hora. Bom, agora sim. Vamos ver o que o especial faz. Rapaz, gostei. Tira um dano bom, velho. Da hora, da hora. A única coisa que eu tô sentindo falta aqui, é que com os Williams, né? Não dá pra você estar trocando de arma aí, né? No caso aí, só tem o que as usa mesmo. Não tem aquela habilidade aqui no cantinho. Bom, pra ficar melhor, eu achei que ela poderia estar voando, né? Mas, infelizmente, ela não voa. Seria legal. Já pensou? Tá passando as fases aqui voando? Se bem que nas danjos, isso ia ficar meio roubado. Bom, galera, mas isso foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar tentando aí abrir todos os Williams, né? Estar tentando mostrar a passo a passo pra vocês como que faz. Atendendo alguns pedidos que tive aí no último vídeo, né? Sobre o Blackmore 2. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos bem. Um forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo.